Quem foi que disse que a habilitação BPD não pode viajar, não pode trafegar pelas rodovias? Isso é mentira! Você pode trafegar por todo o país, pode circular com seu veículo por todo o Brasil. Verifique na sua habilitação que está escrito, válida em todo o território nacional. Seja bem-vindo a mais um vídeo com o instrutor Leino Matias. Eu vou te dar algumas orientações contra as multas que você pode levar e possa estar te impedindo de pegar sua definitiva futuramente. Então funciona da seguinte forma, um candidato com habilitação BPD não pode tomar nenhuma multa gravíssima. Caso contrário, quando for solicitar a habilitação definitiva daqui a um ano, você não poderá retirar e terá que fazer todo o processo novamente. Da mesma forma, basta tomar uma multa grave. Tomou uma multa grave, também será impedido de pegar a habilitação definitiva e terá que fazer todo o processo novamente. Já no caso das multas médias, você pode tomar até uma multa média. Mas, se você tomar uma segunda multa média, funciona da mesma forma e você será impedido de pegar a habilitação definitiva. A única multa aceitável para um condutor que esteja com a BPD são as multas leves. Ele pode levar uma multa, duas. Se só for multas leves, você poderá, sim, solicitar a sua habilitação definitiva e estar fazendo a retirada. Um exemplo de multa gravíssima que prejudica quem está com a BPD na mão é a multa por estar falando ao celular no volante. Para você que está com a BPD na mão, muito cuidado. Não só com a BPD, pela vida toda, até com a definitiva. Não importa se você parou no semáforo. Parou no semáforo. Pegou o celular para ver o WhatsApp. O fiscal viu. Multa gravíssima. Quando for pegar a definitiva, não vai conseguir. Terá que fazer todo o processo novamente. Já uma multa grave que acontece muito com condutores com a BPD é o uso do cinto. A pessoa fala, vou ali, apadaria e volto. Não preciso colocar o cinto. De repente é pego sem o cinto, toma uma multa grave e quando vai pegar a definitiva, é impedido de pegar. Então, para finalizar, para você que está com a BPD na mão aí, fique claro que você pode transitar, circular por todo o nosso país. Você pode viajar tranquilamente. O que você não pode, de maneira nenhuma, é levar multa gravíssima, multa grave, nem duas médias. Quanto às leves, você pode estar sendo multado, mas ninguém merece ficar sendo multado por aí. E tanto na BPD, quanto à definitiva, evita estar levando multas, porque você pode estar colocando em risco tanto a sua vida, quanto a vida de terceiros. Além de estar pagando, claro, os custos das multas para estar sanando suas dívidas com o Detran. E para você que está com a BPD na mão aí, eu quero que você deixe aqui nos comentários se esse canal te ajudou de alguma forma a passar na prova do Detran. Para você que não é inscrito, se inscreve aí nesse canal. Gostou desse vídeo explicativo? Não esquece de deixar seu gostei. Para você que passou e quer saber quando e onde pegar a sua BPD, eu vou deixar aqui um vídeo explicativo para você. E para você que tem dúvida se dirigir ou não com a BPD, eu vou deixar um vídeo aqui explicando se é melhor dirigir ou não com a BPD na mão. Sugestões de vídeos? Aqui nos comentários ou no meu Instagram. Até o próximo vídeo com Lennon Matias.